Fala galera beleza? Eu estou aqui hoje para dar a partir do motor Agrale, depois de dois meses parado sem partida, bateria nova, aqui é o trator que eu gravei o último vídeo aí ó, olha velho, isso aí agora vamos dar a partir do bichão velho, motor Agrale 2 pistão, 39 cavalos, tá com duas colheres só uma estourou, vou acelerar ele, beleza, acelerado, dá uma aceleradinha, levanta, puxa o botãozinho aqui e vamos lá, viga a chave, bateria, te conectar, esqueci de conectar, beleza, bateria conectada, bora pegou, de primeira velho olha a caixa, a caixa é caixa de jipe, três marchas, traçada e reduzida e o chassieda de uma das primeiras camionetas saída do quartel, eu gasto tudo nós que fizemos, e tá louca, eu voltei na safra, desse ano, vou ver se eu consegui fazer um vídeo para vocês, puxando para cima a uva com essa aqui, beleza? falou isso, ah mas aviso galera, eu parei, eu dei uma pausa no canal cara, que tá aqui em casa nós tomamos uma poda né agora, a poda das paredes, então não, não dá para gravar vídeo, não tem nada para fazer com as máquinas, e não tem mais serviço né, então não, eu parei, mas eu vou voltar, aguarde que eu vou voltar, falei ó, olha aí ó, não esqueça o pessoal não esqueça o pessoal não esqueçam de deixar não esqueçam de deixar